ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Presos na Operação Pátria nos passam as primeiras 24 horas jurando inocência. Homem preso por envolvimento em triplo homicídio também diz que é inocente. Reboltados com Amazonas Energia, moradores da AM-010 e BR-174 interrompem o trânsito nas duas principais rodovias do estado. E nas Artes, Tribunal Regional do Trabalho abre espaço cultural com obras de artista parentinense. Eu sou Gabriela Moreno e o Jornal em Tempo desta sexta-feira começa agora. Olá, boa noite. Denúncia de assédio moral e sexual e agressão física nos colégios da Polícia Militar foram os assuntos debatidos hoje na Assembleia Legislativa do Amazonas. Na audiência pública realizada nesta sexta-feira na Assembleia Legislativa foram mostradas mais de 20 denúncias de assédio moral e sexual contra alunos, familiares e professores. Em outro caso dramático, 11 professores se afastaram das salas de aula por distúrbios psicológicos em função da pressão dada pelos diretores. O advogado da Associação de Pais e Mestres dos Colégios Militares da PM reafirma os problemas. Eu tenho aqui em minhas mãos uma relação de 16 páginas de reclamações feitas à ouvidoria da Seduc sem apuração efetiva. Então eu acho que querer minimizar ou desvirtuar o foco do que é a audiência pública é infantil e primário. Em outra frente, há denúncias de mau uso de recursos das associações de pais e mestres e a ingerência política do vereador coronel Gilvandro Mota, ex-gestor de um dos colégios da Polícia Militar. Ao meu conhecimento, até eu ter saído de lá, nunca chegou nenhuma denúncia de assédio moral, sexual, o que quer que tenha acontecido. Segundo a mãe de um dos alunos do Colégio Militar, que preferiu não se identificar, o filho vem sofrendo perseguição por parte dos militares dentro do próprio colégio. Ela alega que isso faz parte do interesse político pelo controle da verba arrecadada pela Associação de Pais e Mestres. Por apoiar a atual presidência da APMC do Colégio Militar, ela e o filho vem sofrendo retaliações. Estava com a mão na arma enquanto ele humilhava, enquanto ele constrangia na frente de outros alunos na hora da saída. Mas o trabalho dos militares também foi defendido por outro grupo de mães. Elas negam as acusações, não se sentem representadas por quem solicitou a audiência pública. E nós estamos em busca da verdade, de lado A nem B, e não temos nenhum interesse particular por trás. Essa deputada lembra que as denúncias estão sendo investigadas pelo Ministério Público. A gente espera que as autoridades, assim como a Seduc, como o Comando Militar, que eu sei que os coronéis estão aqui para exatamente apurar os fatos, sejam tomadas imediatamente as providências necessárias para o colégio voltar à sua tranquilidade. Em nota, a Seduc informou que recebeu manifestos e denúncias sobre assédio moral nas escolas da PM e vai adotar medidas administrativas que vão ser encaminhadas aos gestores dos colégios, caso sejam constatadas a veracidade ou não das denúncias. Relatores das propostas que tratam sobre a reforma tributária vão participar de um evento em Manaus. Eles devem discutir com parlamentares do Amazonas os incentivos da Zona Franca. A correspondente Larissa Neves, em Brasília, tem mais informações. A reforma tributária é um dos temas que mais tem ganhado destaque no cenário político e econômico. Os amazonenses seguem de olho no que pode ser modificado, principalmente porque as alterações devem afetar diretamente os incentivos da Zona Franca de Manaus. Além disso, a arrecadação do Estado pode cair. No próximo dia 18 de outubro, um evento vai discutir o tema. Ele será realizado na Assembleia Legislativa do Estado, em Manaus. Os relatores das propostas que tramitam aqui no Congresso devem participar das discussões. Senadores e deputados federais amazonenses também estarão presentes. De acordo com o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, 92% do dinheiro que circula no Amazonas é proveniente direta ou indiretamente do polo. Governo libera mais de 2 milhões de reais para beneficiar empreendedores. Veja no giro político. O governador Wilson Lima comandou uma ação de crédito da Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a FEAM, que liberou 2 milhões e 300 mil reais para 358 empreendedores da Zona Norte de Manaus. Os beneficiados receberam entre 10 e 20 mil reais para investir em setores de prestação de serviços. Governo do Estado envia na próxima semana à Assembleia Legislativa o projeto de reforma administrativa. Os últimos detalhes foram alinhados em uma reunião entre o vice-governador Carlos Alberto Almeida e deputados estaduais da base aliada ontem à noite. A extinção e a fusão de secretarias serão as principais medidas contidas no projeto. O domínio de facções criminosas nas invasões de terras em Manaus reuniu o governo do Estado e a Prefeitura de Manaus. Uma ação conjunta de secretarias, principalmente as de meio ambiente e de segurança pública, será montada para barrar o avanço em áreas como a Monte Horebe, que está nos limites da reserva Adolfo Duque. Na manhã de hoje, a polícia realizou uma operação contra crimes em uma invasão conhecida como Monte Horebe, na Zona Norte de Manaus. Seis pessoas foram presas. Luiz Rodrigues tem os detalhes. Exatamente. Após um mês de investigações que se iniciaram a partir daquele sumiço do padrasto e também daquela menina de 11 anos de idade que possivelmente tenham sido vítimas de um tribunal do crime, os policiais realizaram uma ação que foi deflagrada nesta manhã de sexta-feira lá na área de invasão conhecida como Monte Horebe. Ao se deslocarem até o local, os policiais fizeram diversas incursões e lá prenderam seis pessoas que foram trazidas para cá, para o sexto distrito integrado de polícia. Duas dessas pessoas foram liberadas, o Careca e também a Valda do Pó, que são responsáveis por liderar o tráfico de drogas naquela região. Só que na residência deles nada foi encontrado. Eles foram qualificados e liberados pela porta da frente aqui da delegacia. Outras quatro pessoas ainda estão presas e assim vão permanecer. A polícia disse que no momento em que entraram naquela região de invasão, encontraram ali o suposto local onde as pessoas passavam pelo tribunal do crime e também encontraram o cemitério dos traficantes. Várias covas estavam abertas, mas nenhum corpo foi encontrado. A polícia vai continuar com essa operação naquele local. Eu volto com você ao estúdio. A seguir, homem é preso, suspeito de envolvimento em triplo homicídio ocorrido no ano passado. São seis horas e vinte e sete minutos. A gente volta já.